Olá, eu me chamo Vinícius Pinto e eu vou dar sequência aqui no treinamento do agendamento Fotosfera, agora com o aplicativo. Esse aplicativo ou administrativo pode usar, mas o ideal mesmo é que somente os montadores usem esse aplicativo, porque eles que vão fazer todas as indicações com o usuário. Aqui na tela inicial, desculpa, esse aplicativo tem um aplicativo que ele vai estar disponível no Google Play ou um link em arquivo, que o próprio pessoal do administrativo tem esse arquivo, pode passar para cada usuário para fazer o download. Aqui no usuário, é o usuário de e-mail, ou simplesmente o usuário específico sem e-mail, porque nem todo usuário então o usuário é um aplicativo. Agora vamos lá. Aqui nessa estágio, eu tenho todas as OS que foram feitas, tem muita coisa aqui de teste, então tem muita coisa que vai ser utilizada aqui, é uma coisa que vai apagado, e para o usuário vai aparecer várias informações aqui diferentes, então vamos lá, eu tenho uma OS que ela foi criada agora no último exemplo, que é essa OS aqui do dia 31 do 1, então eu vou clicar nela aqui para a gente dar uma olhada, note que ela está agendada e a data de execução dela dia 31 do 1 às 18 horas, eu vou clicar aqui para vir ela, eu clico aqui, eu clico aqui, ela tem uma informação, ela tem um local S, ela tem uma olhada para o cliente, o assistente, o vendedor, o local, o local lembra que eu falei que quando eu clicar, o que acontece, quando eu clico, vai aparecer direto o ícone do Google Maps, para você fazer tanto no Google Maps ou no Waze, isso é uma configuração que vocês fazem isso na hora, aqui tem os participantes, aqui tem o carro e a placa, aqui tem os anexos, observação de OS e as ferramentas, então vamos lá, vamos começar o procedimento aqui, primeiro, eu que vou ser o instalador, eu vou dar a entrada aqui primeiro no ambiente de ferramentas, então eu fui lá no Moxarifado e vou separar as ferramentas para preparar essa OS aqui, eu confirmo, tem um mandando, tem uma folhadeira e tem uma fita amarela, tem, eu tenho que levar esses ricos, eu peguei, peguei, então é assim, ótimo, depois de confirmado, eu entrei no carro, eu entrei no carro ou outra pessoa que vai dirigir o carro, dependendo da pessoa que for dirigir o carro, se eu for dirigir, eu tenho que clicar em dirigir, quando eu clicar em dirigir, eu tenho que digitar a placa do carro, e aí eu vou entrar e explicar o carro que é atual, vamos entrar aqui, vamos lá, Eu vou me dar dentro do carro. Está aí em cima. Vou dar um OK. E eu vou clicar em cima. Eu vou ver, automaticamente, já aparece a informação. E eu vou ter dirigido o carro. Quem for comigo, a Victoria ou o Judo, para eles, eles vão aparecer não mais o dirigido, mas vai aparecer o check-in. Então, eles vão conseguir clicar em cima do check-in e, automaticamente, já aparece aqui na listagem e lá no portal. O portal mostra quando a pessoa fez o check-in. Então, óbvio. Eu peguei o carro e cheguei no estacionamento. Cheguei no local. Quando eu chego no local, eu tenho que clicar na chegada. Eu chego no local e falo assim, eu vou colocar a vantagem do carro. Óbvio. Depois, a próxima tela que abre é o início da execução. Então, eu cheguei com o carro, montei, marquei, gravei. E agora eu vou começar a execução. Então, eu vou chegar, pedi todo o material, subi para o lugar onde eu vou executar e vou clicar em iniciar a execução. Ótimo. Aqui nessa tela, como a gente pegou uma... Depois eu vou fazer um outro exemplo. Porque a gente vai pegar uma execução antiga. Então, quando você pega uma execução antiga, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer, por exemplo, você justificar o seu atraso. Então, vamos dizer que essa OS, ela era para ser executada hoje a 1 hora da tarde. E eu cliquei em iniciar a execução, e já são 3 horas da tarde. O que acontece? O sistema pede, o aplicativo pede para você justificar por que você chegou atrasado. Então, pode ser que você chegou atrasado porque uma portaria chegou em algum problema, pode ser que você chegou atrasado porque deu um problema no carro, pode ser que você chegou atrasado de N coisas. Então, você tem que justificar o motivo do seu atraso. Depois que você está executando, finalizou a execução, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os registros. Você tem que fazer os registros de foto. Então, lembra que lá na primeira tela que a gente gravou, a gente colocou a frente, vitrine e luz. Então, nós temos que fazer a execução. Fazer um exemplo aqui, né? Temos um exemplo do aplicativo, o nosso do outro. Então, vai aqui. Segura a primeira foto. Então, eu sou obrigado por encher todos os dados, tá? Ótimo. Caso eu tenha alguma foto adicional que eu queira tirar, eu posso colocar também. Então, eu posso colocar aqui, ó. E qualquer outro nome. Aí, eu posso tirar a foto, ou eu posso pegar a badania. e fazer um exemplo agora que eu vou pegar a foto da badania. E assim, aqui já. Câmera, e a foto da badania. Ótimo. Então, automaticamente, ele já abriu o canto novo, caso você quiser, ele corta mais foto adicional. Depois que eu coloquei esses registros, eu tenho que informar as ferramentas finais. Então, ótimo. Eu já fiz os registros, e eu vou ter que dar uma olhada nas ferramentas finais. Eu tô com andando ainda. Tá certo com a fita? Eu peguei a fita, deu certo? Ó, andando então, e confirmar. Tá certo? Ok. A fita, tá certo? Tá ok também. A finalidade tá certo? Tá ok. Então, eu vou dar um ok. Vou continuar. Ótimo. Daí, agora chegou na parte da finalização. Então, depois que eu conferir todos os dados, todos os itens, agora eu vou pra finalização. Quando eu chego pra finalização, eu vou entregar o meu celular, caso a pessoa que me recebeu pra fazer a instalação seja de acordo, eu vou entregar pra ela e falar assim, olha, aqui é uma pesquisa de satisfação dos nossos clientes, esse aqui é o meu celular, e eu queria que você respondesse essa pesquisa. Daí, eu uso a pessoa que está lá, ela vai querer ou não responder isso daí. Mas, se ela quiser responder, você marca lá a opção. Ele vai marcar a opção internamente satisfeito, satisfeito e não satisfeito. Então, eu vou colocar aqui o não satisfeito. Peraí, ó. Depois que eu não satisfeito, vai mostrar dois campos, pro cara assinar ou não assinar. Vamos colocar que ele vai assinar. finalizou. E aí, sim, ele consegue abrir automaticamente o botão de despesas. O que é esse botão de despesas? É a sua alimentação. É a sua alimentação, pedágio, abastecimento. Então, tudo você vai colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, aumenta. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar uma foto da Natina. Vou lá, depois, vou tirar uma foto da Natina. Tirei a foto da Natina. Ó, aqui. Então, é isso aí. E foi finalizado. Todo mundo que está vendo aqui o aplicativo, que está vendo aqui a finalização, vai estar lá também no meu portal. Então, o portal, ele vai estar atualizado. Já com todas as imagens preenchidas aqui, vai estar tudo organizado. E se eu voltar pra listagem, o que vai acontecer? É que ela vai ser finalizada e vai ter só mais uma. Mas note que aqui embaixo, abri um botãozinho e cheguei na base. Qual é esse botão? Isso daqui funciona da seguinte forma. Quando você tem muitas OS, então, você está saindo de uma OSA. Foi lá, executou aquela OSA. Quando você volta pra fotosférica, você não tem mais nem OS, você tem que preencher esse botão aqui, ó. Cheguei na base. Por quê? Porque a gente precisa saber qual quilometragem que você estava fazendo naquela OS até a sua chegada. Caso você tenha duas OS no mesmo dia, então, a gente já vai saber a computabilização quando você sai da OSA pra OSB. Então, a gente já tem o cálculo ali no caminho porque você vai preencher todos os dados de entrada, todos os dados de saída. E quando você chegar pra devolver o carro, você é obrigado a colocar cheguei na base. Quando você colocou cheguei na base, você só vai preencher a quilometragem que você chegou na base. A quilometragem é 200. 210. E pronto. Preenchendo essa informação, pronto. Acabou. E é isso. Pro montador, não tem uma complexidade. Pro instalador, não tem uma complexidade. Não é complexo. É uma coisa simples. Ele simplesmente clica, visualiza o que ele tem pra fazer, segue cada etapa dos itens e pronto. Tá bom? E é isso. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tchau. Tchau. Tchau.